Agora, no mês de junho, nós temos muitas novidades, a começar com o tema que a gente escolheu para este mês de junho, que é especial. Volta ao mundo. Nessa época de pandemia, não dá para viajar para lugar nenhum, mas aqui no planeta de crise a gente vai viajar. Viajar para todos os lugares, quase todos, quase todos os lugares do mundo, os principais. Temos um quadro novo, que é de comidinha, quadro Nham Nham, ensina receitas nutritivas para as crianças, com a chefe Cris e seu assistente mais atrapalhado do planeta, o Gil. E outra novidade, nós reformulamos muitos quadros, praticamente todos os quadros que já existem no planeta Gil e Cris, eles foram reformulados. Por exemplo, o quadro Aprender é Legal, antigamente era apresentado somente pelo Gil e tinha participação dos bonecos respondendo as perguntas. Já apareceu personagens novos, como o apresentador Giovanni Ravioli, que é um apresentador super internacional, e a sua assistente, Bela. Tem dentro do jornal Planeta Diário, nós vamos trazer uma novidade. Quem já assistiu o planeta aí, o Gil e Cris está sabendo dele, que é o repórter curioso e a Lady Fashion. Eles apresentam curiosidades, porque a criança gosta de aprender, elas gostam de descobrir coisas novas. Aí ele fala sobre a curiosidade do mundo animal, dos planetas, de tudo que você imaginar de curiosidade, o repórter curioso está lá, investigando e fazendo a sua reportagem juntamente com a sua assistente Lady Fashion. A gente trabalha com muito figurinho, usa peruca, faz uma caracterização muito interessante, divertida, lúdica, mas se preocupando sempre com a informação, entreter as crianças e no final apresentando, né, que ser de Jesus é muito legal e deixa a criançada feliz. No quadro Hora do Abraço, que é um dos que estamos colocando como novo, queremos trabalhar essa questão de aprender a conviver, de se relacionar, de expressar sentimentos, de expressar eu gosto, Cris, eu gosto, Gil, de você e tal. Então, nos colocamos esse quadro também para ter essa interação. Tínhamos bastantes crianças querendo interagir conosco, e não tínhamos onde colocar toda essa interação. Então, criamos um quadro para poder receber essas mensagens, que a criança veja que nós nos importamos primeiro, e que estamos mandando um beijo, um abraço para eles, porque nós estamos lendo essa mensaginha, esse beijinho que eles mandam para a gente. A gente só conseguiu e só consegue fazer essas mudanças no planeta Gibi Cris e em todos os programas do Núcleo Infantil, graças aos anjinhos da esperança. Aos anjos da esperança que entendem que seus filhinhos também, a criançada, podem ajudar no Núcleo Infantil. O fato de acrescentar quadros implica mais horas de gravação, mais horas de trabalho, mais horas de cinegrafista, de estúdio e tudo mais. Então, se não fosse pela ajuda dos anjos da esperança, a gente não conseguiria fazer mais do que estava fazendo antes. E nós agradecemos muito a todos os anjinhos da esperança, porque através da sua doação, é possível que o planeta Gibi Cris tenha essas mudanças bem legais acontecendo no mês de junho.